Vou fazer aqui uma demonstração do funcionamento de um tocadisco de vinil da Gradiente, uma série muito popular, muito conhecida, esse aqui no caso é o modelo B25, ele foi fabricado no começo dos anos 80, essa unidade especificamente foi feita em 1981, ou seja, ele tem praticamente 40 anos que foi fabricado, e essa unidade está funcionando perfeitamente, demonstrando que a Gradiente produzia, tinha bons projetos, bons produtos, tanto que ele está aqui funcionando firme e forte até hoje, é lógico que ele tem alguns pequenos detalhes, algumas manchas no acabamento, mas muito poucas, e como a maioria dos tocadis de vinil tem aqui uma pequena trinca no acrílico, mas esse aqui especificamente, o acrílico está abrindo e fechando, normal, as fechaduras estão perfeitas, coisa rara esse tipo de aparelho, aqui o bolachão de valvinil, está em estado de novo, parece que acabou de sair da fábrica, bom, os comandos desse aparelho, como era costume na época, as inscrições vinham todas em inglês, então aqui seria o speed, que é a velocidade, esse modelo trabalha com 33 e 45 RPM, na maioria dos casos, nós vamos usar o 33 RPM, até porque para usar 45, essa agulha, que é a agulha original do aparelho, não serviria, teria que trocar a agulha, esse modelo especificamente ainda está com a cápsula original, que é uma GS11 da Gradiente, é claro que a agulha em si já foi trocada, essa agulha aqui no caso é nova, mas a cápsula em si é a original do aparelho, o comando seguinte aqui é o size, que é o tamanho do disco, a maioria dos LPs, como esse que está aqui, são de 12 polegadas, então deixa isso aqui em 12 polegadas, mas existem também os de 10 polegadas, e os de 7 polegadas, que eram chamados discos compactos. O próximo comando aqui é o alto, ele tem duas opções, start e return, ou seja, começo e retorno, é aqui que você aciona o automático do aparelho, para que a agulha se desloque até o começo do disco, e começa a reprodução. E o return é quando ele está tocando um disco, e você quer parar a reprodução, então você aperta o return, a agulha vai levantar e vai voltar para o descanso. O próximo comando aqui é o mode, modo, então você tem quatro opções, stop, que seria parar, man, que seria manual, auto, automático e repeat, que é repetição. Então, no stop, é como ele está aqui, está tudo parado. Se você colocar no manual, o disco começa a girar, se você coloca no stop, o disco para. Então, no caso do manual, você tem que o disco começar a rodar, e você teria que usar o próximo comando aqui, que é o Q, que é o lift, é para levantar a agulha. Então, eu vou acionar aqui, repare que a agulha levanta. Aí eu posso colocar no ponto do disco onde eu quero, abaixo a agulha e a reprodução começa. Se eu levanto a agulha e a reprodução para, então eu posso retornar para cá. Ok. Esse tocar disco, ele é totalmente automático. Tanto o início da reprodução, como o término, são automáticos. Então, se eu quero reproduzir um disco, eu venho aqui e coloco no automático, o disco já começa a rodar. E eu venho aqui no start return e aperto o start. Automaticamente, o braço vai levantar, vai para o início da primeira faixa do disco e vai começar a reprodução. Quando eu quiser interromper a reprodução, eu aperto aqui o return. Então, a agulha vai levantar, e vai voltar para o descanso, e o prato vai parar de girar. Se eu colocar aqui o moto em repetição, ele vai ficar tocando o mesmo disco sem parar. Quando chegar no fim, a agulha levanta e volta para o começo. Vai até o fim, levanta e volta para o começo. Caso contrário, se estiver aqui no automático, quando chegar no final, a agulha vai levantar, vai voltar para o descanso, e vai desligar o disco e vai parar tudo. Aqui, você tem a regulagem do peso da agulha. No caso aqui, ela está regulada com 2 gramas. Então, esta agulha aqui, ela trabalha com esse peso. Se essa cápsula for trocada, aí tem que seguir a recomendação do fabricante. Aqui, é o ajuste de anti-skating. O que que é isso? O anti-skating acontece pelo seguinte. Como o disco está em movimento, isso gera movimento, gera uma força que tende a puxar a agulha mais para o centro do disco. Então, o anti-skating é um controle que puxa o braço para cá, para equilibrar essa força. Porque se não fosse assim, a agulha tenderia a ficar torta no disco e distorcendo o som. Então, o anti-skating tem que ser colocado no mesmo peso que foi colocado aqui no braço. No caso, ele está em 2 gramas e aqui está em 2 gramas. Então, este é o modelo B25 da Gradiente. O som dele é muito bom. Ele tem um braço bastante comprido. Pode verificar com o comprimento do braço. O que diminui muitas distorções. A cápsula é muito boa. É uma cápsula feita pela LeSom, especificamente para o Gradiente. E ela tem um som bastante agradável. Então, este aqui é o tocadisco B25 da Gradiente. Apesar dos seus 40 anos de funcionamento. Está aqui, perfeito. Funcionando perfeitamente. Pronto para você escutar seus discos prediletos.